Nesta madrugada, a guarnição em Rondas por Tubarão abordou um homem próximo a um antigo centro social. Ele estava vendendo drogas. No local foi encontrado um pacote verde contendo 20 pedras de craque. Depois da abordagem, ele foi encaminhado para a delegacia. A polícia militar foi acionada para averiguar uma denúncia de que uma moto com registro de furto estava em uma residência no bairro Santa Lúcia. Após ser questionado, o filho do proprietário da casa acabou confessando que furtou a motocicleta. A ação foi gravada pelas câmeras de segurança de uma lanchonete. No quarto do suspeito foi encontrado 85 gramas de maconha. Ele foi conduzido para a delegacia.